Se eu não posso ver, fico imaginando Se me falta coragem, fico esperando Mas até quando vai se cair, mas não vai adiantar Quem fica sentado esperando você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai limpar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tomei, será que não cabiu nessa mala? E também, Paulo Sérgio, cravando tudo Olha a pegada, menino Isso é marinho ao vivo pra você Reperto a novo, inconfundível Se eu não posso ver, fico imaginando Se me falta coragem, fico esperando Mas até quando vai se cair, mas não vai adiantar Nada Nem fica sentado e esperando Você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai limpar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar, ouvi falar Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tomei, será que não cabiu nessa mala? Aí também Eu não tomei, será que não cabiu nessa mala? Aí também Piscinão dos sete irmãos Eu não tomei, será que não cabiu nessa mala? Aí também Olha a pegada, menino Olha a pegada, papai Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai limpar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tomei, será que não cabiu nessa mala? Aí também Eu não tomei, será que não cabiu nessa mala? Aí também Eu não tomei, será que não cabiu nessa mala? Aí também Vamos embora que é meu sucesso, menino Se é maior, vivaço pra galera curtir Eu estou no piscinão do meu amigo Arroz e Escada, viu papai Com seu batom eu escrevi uma mensagem no banheiro Nesse boato que se rola é verdadeiro Tava escrito toda a minha confissão, ler com atenção Eu escrevi cada detalhe com quem te trair Só lá no fim, você vai saber o que eu te trair Eu sou louco, pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Mas não só agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço, vem agora, ele vai te xingar Seu vestido é exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça no espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Safada Com seu batom eu escrevi uma mensagem no banheiro Nesse boato que se rola é verdadeiro Tava escrito toda a minha confissão, ler com atenção Eu descobri cada detalhe com quem te trair Só lá no fim, você vai saber por que eu te trair Eu sou louco, pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Mas não só agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço, vem agora, ele vai te xingar Seu vestido é exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça no espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Eu só te trocaria se fosse por você Eu só te trocaria se fosse por você mesmo Eu sou louco, pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Mas não só agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço, vem agora, ele vai te xingar Seu vestido é exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça no espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Eu só te trocaria se fosse por você mesmo Eu só te trocaria se fosse por você mesmo Vez! Sorrindo! Vamos embora, meninos! Samarão dos Sacrados Diretamente do Piscinão dos Sete Irmãos, viu? Diretamente do bar do nosso amigo Arroi Beija minha boca, eu entrego o todo Ela faz tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é um caso louco Ela é casada, mas quer se parar Então deixa seu marido vir me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas roupas, pode vir pra cá Sou eu seu defensor e vou te proteger Entendeu, uai? Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Entendeu, uai? Mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou te dizer Você batia e maltrata Eu dou o que ela quer fazer Beija minha boca, eu entrego o todo Ela faz tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é um caso louco Ela é casada, mas quer se parar Então deixa seu marido vir me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas roupas, pode vir pra cá Sou eu seu defensor e vou te proteger Pegue suas roupas, pode vir me procurar Pegue sua roupa, mas quer se parar Pegue suas roupas, pode vir me procurar Mas dou o que ela quer fazer A rocha Agora ela é a minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Ei, ei, uai Mulher, não é seu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você bateu e batutado Eu dou o que ela quer fazer Fazer Não me deixe O que será o mundo meu bem sem você Quando eu vou chorar, quando eu vou sofrer Vamos começar, não posso te perder Ninguém é de ninguém, aprendi nessa vida Quem vive de ilusão e mágica Eu e você Só sei que tá tudo acabado Não há chance, o amor vai por mim Tava tentando, mas não consegui A pior coisa é quando se acaba o amor E o pior, comendo da dor A galera curte a rocha, menino Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é melhor, eu faço Os caras são os apaixonados Vamos rochar, menino Não me deixe Não me deixe O que será de mim, o mundo sem você Quando eu vou chorar, quando eu vou sofrer Vamos começar, não posso te perder Ninguém é de ninguém, aprendi nessa vida Quem vive de ilusão e mágica Eu e você, pastorinho Que tá tudo acabado Não há chance, o amor vai por mim Tava tentando, mas não consegui A pior coisa é quando se acaba o amor E o pior, comendo da dor Quer insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente Meu amigo Marquinho Gás Filmando tudo Ei, capaixão Meu amor, não me deixe Não me deixe Marinho do saco pra você Suí Suí Essa é pros corações apaixonados É antiga Mas é boa Vamos recordar o velho tempo Que é mais ou menos assim Marinho do saco pra você O que me faz feliz É você Amor Amor Não me engane Por favor O que eu fiz Me faz feliz Me faz feliz E me ver Esse amor Me mata Me mata O homem que me faz feliz é você, amor Não me abandone, por favor Eu quero ficar com você, não se esconde, amor Paulo Sérgio, gravações gravando tudo, é viva, sou Por favor O que eu fiz errado, pra você fugir Eu não mereço isso, eu não fui por mim Tudo em mim, no vento, dói a solidão Não quero mais castigo Pra galera curtir a rocha, menino Me mata de amor, me faz feliz Vim me ver Esse amor Me mata de amor, me faz feliz Vim me ver Esse amor Uh, 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 um, 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 um Uh, 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 uhoru Se é marido, se é classe, é vivaço, menino E quem quiser contratar o show do Marinho do Sacrado, você pode ligar para o número 94337250 Ou você pode ligar para o meu zap, que é o 89917678 É só você ligar e contratar o show do Marinho do Sacrado para a sua cidade Vamos embora, menino! Pode ir embora e me deixe aqui É bem melhor que seja assim Pois essa incerteza feriu meu coração Confunde a cabeça Quando a sonda já apertar, você vai me procurar Eu vou estar pronto pra dizer Que eu não quero mais você Eu sou aquela que você não quis Aquele que você só fez sofrer Aquele que te fez feliz E hoje eu sou quem não quer mais você E hoje eu sou quem não quer mais você E hoje eu sou quem não quer mais você Pode ir embora e me deixe aqui É bem melhor que seja assim Essa incerteza Essa incerteza Feriu meu coração Confunde a cabeça Confunde a cabeça Me deixe longe Eu não quero mais você Eu sou quem não quer mais você E hoje eu sou quem não quer mais você Eu sou aquela que você não quis Aquele que você só fez sofrer Eu sou aquele que você só fez sofrer Eu sou aquele que te fez feliz E hoje eu sou quem não quer mais você E hoje eu sou quem não quer mais você Eu sou quem não quer mais você Eu sou aquela que você não quis Aquele que você só fez sofrer Eu sou aquele que te fez feliz E hoje eu sou quem não quer mais você E hoje eu sou quem não quer mais você Eu sou aquele que você não quis Aquele que você só fez sofrer Eu sou aquele que te fez feliz E hoje sou que não quer mais você Eu jurei que não batei na sua porta E olha eu quebrando, quebrando as promessas Eu tentei não tocar mais o seu nome E cada três palavras vão me interessar Você é o problema que eu quero ver Temos sabendo que eu não consigo entender E eu prometo que não vou te amarrar Com essa promessa eu vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Tem só que se beija a mim Quando a mama que aprende a mudar Sabe o que você tem? Tem só que se beija a mim Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar Eu tentei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando as promessas As... Eu te dei, não toca mais no seu nome, mas em cada dez palavras, sua me interessa. Você, é um problema que eu quero ter, mesmo sabendo que eu não consigo entender. Eu prometo que não vou te amar, porque essa promessa eu vou fazer questão de quebrar o arrocha mais gostoso de as caras. O que você tem, tem só que se beija bem, você é corda-pamba que aprende a andar, sabe o que você tem. Só que se beija bem, só me deixa ir, porque sabe que eu vou voltar. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo, e sai com aquela sua vida louca. E diz que o bom da vida é ser solteiro, e diz que adiantou alguma coisa, procura o alívio passagem, já umas quatro, cinco, um beijo que não tem gostoso de beijo. Aí você não pinta aquele jeito, aí eu tô de vida aquele jeito. Deixou a boca errada, lembrou da coisa certa, que sou um anjo alado, e depois de uma conversa, e sabe o que perfeito que você tanto espera, eu era, eu era. Aí você se lembra que a gente se completa, e vai voltar pra mim se for um pouco esperta, sabe o que perfeito que você tanto espera, eu era. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo, e sai com aquela sua vida louca. E diz que o bom da vida é ser solteiro, e diz que adiantou alguma coisa, procura o alívio passagem, já umas quatro, cinco, um beijo que não tem gostoso de beijo. Aí lembrou de mim, aí lembrou de mim, naquele jeito. Beijou a boca errada, segura. Quem sabe alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se livra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Quem sabe alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aho, aho, aho Marlene, eu vim aqui beber fiado A nós aí no outro mês eu pago Hoje eu tô mesmo assim de diversão Mas dinheiro no bolso não tenho não Balança, menina Cê é Mário Olivaço Chegou o fim do mês, eu tô quebrado, tô morrendo de tédio Os meus amigos me chamam pra beber, eu digo tô no remédio Mas na verdade tô morrendo de vergonha, sem dinheiro no bolso Trabalhou o mês inteiro, feito um burro e não peguei no meu troco Eu vou lá pro bar da Marlene Vou chegar na cara de pau E vou ver com a garçonete Vou tomar as suas críticas pra levantar o astral Marlene, eu vim aqui beber fiado A nós aí no outro mês eu pago Hoje eu tô mesmo assim de diversão Mas dinheiro no bolso não tenho não Marlene, eu vim aqui beber fiado A nós aí no outro mês eu pago Hoje eu tô mesmo assim de diversão Mas dinheiro no bolso não tenho não Cê é Mário Olivaço, menino, vai dar tonão, vem Chegou o fim do mês, eu tô quebrado, tô morrendo de tédio Os meus amigos me chamaram pra beber, eu digo tô no remédio Mas na verdade tô morrendo de vergonha, sem dinheiro no bolso Trabalhei o mês inteiro, feito um burro e não peguei no meu troco Eu vou lá pro bar da Marlene Vou chegar na cara de pau E vou ver com a garçonete Vou tomar as suas críticas pra levantar o astral Marlene, eu vim aqui beber fiado A nós aí no outro mês eu pago Hoje eu tô mesmo assim de diversão Mas dinheiro no bolso não tenho não Marlene, eu vim aqui beber fiado A nós aí no outro mês eu pago Hoje eu tô mesmo assim de diversão Mas dinheiro no bolso não tenho não Marlene, eu vim aqui beber fiado A nós aí no outro mês eu pago Hoje eu tô mesmo assim de diversão Mas dinheiro no bolso não tenho não Marlene, eu vim aqui beber fiado A nós aí no outro mês eu pago Liberado sim, sou mais você e eu Sobrevivo de olhares Alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim Se o meu assunto não me ajuda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um bicho que não tem mais cura Agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele E não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continuar Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Que é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Exagerado sim Seu paz você e eu Sobrevivo de olhares Alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim Se o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei e você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é culpa A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entenda o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Vem dançar Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entenda o que eu tô passando Que é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Rapaz, 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 liguei tão rodado Estava pensando na vida De repente ela apareceu E com carinho me deu um beijo seu E eu fiquei apaixonado Com o coração disparado E ela me abraçou e disse Meu amor é todo seu Agora assim, ó E eu fiquei ligado nela Me amarro no jeitinho dela A pele morina Teu beijo doce e quente me venina E eu fiquei ligado nela Me amarro no jeitinho dela A pele morina Teu beijo doce e quente me venina Estava pensando na vida De repente ela apareceu E com carinho me deu um beijo seu E eu fiquei ligado nela Com o coração disparado E ela me abraçou E disse Meu amor é todo seu Eu fiquei ligado nela Me amarro no jeitinho dela A pele morina Teu beijo doce e quente me venina E eu fiquei aflado nela Me amarro no jeitinho dela A pele morina Teu beijo doce e quente me venina Oh, 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 oh Vamos embora mais um sucesso pra galera dançar Alô, dono do bar Puxa uma rocha Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Posso achar essa aqui na mesa Que hoje não tem saideira Sem maninho ouviu Paulo Sérgio Gravações Mais uma semana que eu tô te ligando E você não entende De quando mensagem você beija-lhe Agora sim, agora sim Mas se quer machucar Machucar Depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma rocha Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Desce mais uma cerveja Desce mais uma cerveja É hoje Ah, segura Alô, dono do bar Puxa uma rocha Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Nos cachorra aqui na mesa E hoje não tem saideira Diretamente de Ascara Para o Brasil Alô, Zé Barro Raparigueiro ré Meu amigo Lula Gajo Cabo Santo Agostinho Um abraço, meu rei Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza Mas você não responde Mas se quer machucar, me machuca Mas depois tu facilita, cachorra Desse jeito você vai acabar com a minha Arroio do choro Não foi, Arroio? Safado Alô, dono do bar Puxa uma rocha Que hoje eu vou embriagar Que hoje eu quero embriagar Que hoje eu quero embriagar E desce mais uma cerveja Paulo Sérgio Eu vou embriagar Vai, Arroio Vai, Arroio Vai, Arroio Vai, cachorrinho Não molesta Alô, dono do bar Puxa uma rocha Que hoje eu vou embriagar Desce mais uma cerveja Com os cachaça que dá mês E hoje não tem saideira Esse é Marinho ao Igor Diretamente do bar do meu amigo Arroio E o piscinão dos sete irmãos Vai, segura E o piscinão dos sete irmãos Isso é Marinho ao Igor Mais uma Segura o marquinho, gás Vem! E pôr a retrata ou cachaça em sua ponte A desa de jantar agora é só o ponte Aqui no banco de casal Eu tô morando só Tão só Até o meu cachorro para de brigar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho pro espelho e não consigo mais viver sem mim E só a vida é tão sem graça Parece que nada se encaixa Parece que nada se encaixa só Volta a nascer em 93 Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se vocês comigo te achem novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em 93 Falou galera no Facebook Tamo junto Vai compartilhando E volta a retrata ou cachaça em sua ponte A desa de jantar agora é só o ponte Naquele banco de casal Eu tô morando só E aí? Até o meu cachorro parou de brigar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho pro espelho e não consigo mais viver sem mim E só a vida é tão sem graça Só aparece que nada se encaixa só Vim aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se vocês comigo te achem novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em 93 Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se vocês comigo te achem novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em 93 Em 93 Marinho do C-clás pra você E se você quiser contratar o show do Marinho do C-clás Só vai você ligar para o telefone 94 E se quiser contratar também pelo zap Você pode ligar para o número 89917678 É só você ligar e contratar o show do Marinho do C-clás Vamos embora menino E toda vez que você me dizer Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Eu que sei que o seu amigo não sou nada Eu prefiro ser Como é que vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero me acontecer Então só avisar de me esquecer E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo O top do arrocha Marinho dos sagrados Ei Eu que sei que o seu amigo não sou nada Eu prefiro ser Como é que eu vou pegar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Fica tão perto assim Então só avisar Então só avisar de me esquecer E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo, te amo, te amo O top da rocha É guia as caras pro Brasil Vem só, vem Bora que mais sucesso pra galera goste de arrocha, menino Vamos embora que mais sucesso Rapaziada do Cabo Santo Agostinho Marcando presença com a gente Rapaziada de Pojuca, um abraço Rapaziada de Jabó, a Tão dos Guaraná Também um abraço Rapaziada de Escarna, Freixeiras, Amaragi, Primavera Tudo aqui, marcando presença No bar do meu amigo Arroz No piscinão dos sete irmãos Lula Gás, meu patrão Direto do Cabo Santo Agostinho, marcando presença Meu amigo Lula Gás e sua esposa Naua Eu sabia quando a esmola é demais o santo desconfia Eu sabia que se que ia adormecer e que ia divertir Eu sabia que as ligações me eram legais Ficava com Deus enquanto os casuais Eu sabia, eu sabia que sua beleza não era de graça Trocavam no nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida Quanto mais bandida Quanto mais bandida, mais meu coração Eu sabia, eu sabia que sua beleza não era de graça Eu sabia que sua beleza não era de graça Tratava o meu nome pra esconder Que brincadeira sem graça 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 Eu sabia que sua beleza não era de graça Que brincadeira sem graça Que brincadeira sem graça Bandida, traíra, força e mentirosa Só posso te encontrar no bug em rosa Tá cara maquiada, não me engana Por isso ela é boa, bandida Traíra, força e mentirosa Só posso te encontrar no bug em rosa Tá cara maquiada, não me engana Por isso ela é boa, na cama Quanto mais bandida, mais meu coração Te ama Te ama Paulo CD, gravando tudo ao vivo Abraço Vamos embora, mais sucesso com a galera Goste e a rocha, menino É por teu amor que estou vivendo E jamais pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade Me ensinou o quanto sabe a paz Ainda lembro do primeiro dia Que você abriu seu coração E falou de amor, de poesias Hoje o nosso amor só se transformou em briga Você com teu ciúme diz que eu tenho uma rapariga Você só abre a boca Quando é pra falar besteira Diz que a minha vida é viver na bagaceira Com brigas não vai dar Vamos ter que dar um fim E aí? Vida de casado não dá pra mim Vida de casado É por teu amor que estou vivendo E jamais pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade Me ensinou o quanto sabe a marra Ainda lembro do primeiro dia Que você abriu seu coração Falou de amor, de poesias E deixou louco de paixão Hoje o nosso amor É no toquinho Só se transformou em brigas Você com teu ciúme diz Eu tenho uma rapariga Você só abre a boca Quando é pra falar besteira Arrocha Diz que a minha vida é viver na bagaceira Com brigas não vai dar Vamos ter que dar um fim Vida de casado Vida de casado não dá pra mim Vida de casado não dá pra mim Mais uma Mais uma Mais uma menina Toda vez que eu preciso de você Você nunca está perto de mim Quando chega tarde Nunca diz Onde estava Quando eu quero saber de você É fica os outros que vêm me dizer Que você não é indecisivo Outra Se é pra viver assim Me deixe Me deixe Que eu prefiro ser a outra Mulher de casa não tem valor Só porque ela não é cachorra Cachorra Se é pra viver assim Me deixe pai, 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 pai Eita mamãe, eita papai Mulher de casa não tem valor Paulo CD gravando tudo ao vivas Estourado no rodado, papai Arrocha, menino Vem! O poporri do marinho Mais uma, mais uma, mais uma Arrocha, mamãe Isso é marinho do século, meu bem Você só tá querendo conhecer Usar meu corpo pra sentir prazer Depois vai me jogar na solidão Por isso eu digo não 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 tenha medo de me envolver Me intriga e perigo pra você De novo machucar meu coração Por isso eu digo não Não, não, não Assim eu tento esconder O desejo de ficar contigo Brigando com meu coração Eu sempre digo não, não Assim eu tento esconder O desejo de ficar contigo Brigando com meu coração Eu sempre digo não Tchururururu Tchurururu Traz uma pra você curtir a rocha, mamãe Pare de dizer que não me ama, que não vai voltar Eu não sou o misericórdia, mas eu não dou seu coração Eu não tô nem aí pra mim porque eu faço o que saio Porque eu digo que eu posso até me matar Não vem agora me dizer que tantas manhas que as flores Regamos juntos, morreram no nosso jardim Pois eu te digo, não desisto, você sabe muito bem Que eu sou capaz até parar o mundo destinar Pra te reconquistar, na honra de superói Amor, vou te mostrar para o que preço for Pra resetar o seu amor Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Mostra o meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Virou manchete e fui jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Porque eu amo você 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 Vem! Tá passando, não esquecendo Que é todos os domingos e todas as segunda-feiras A segunda da sopa, viu? Sopa grátis e entrada grátis Aqui no piscinão dos sete irmãos, viu? O bar do nosso amigo Arroi Tamo junto, bicho urar, menino Com o marido do Sacrados ao Vivaço Segura, vem! Me desculpa Me perdoe, mas que maloquei De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias e não dorme direito Sua filha me deixou desse jeito Do que ela amassava, é que a senhora lembrava Mas hoje eu não Se a Maria ouve o Vivaço Vem! Mãe Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando, ó Zé Zinha Sabe, menina, é um desenho no céu Fala o CD gravando tudo Ei, que menino Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando, ó Zé Zinha Sabe, menina, é um desenho Marido do Sacrado em 2018 Estorado no rodado, papai Vem! Me perdoe, me perdoe, me perdoe A gente vai desculpando, ó Zé Zinha Sabe, menina, é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando, ó Zé Zinha Sabe, menina, é um desenho no céu Me despedou e jogou fora o pincel Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando, ó Zé Zinha Sabe, menina, é um desenho no céu Dona Maria Essa menina é um desenho no céu Me despedou Paulo Sérgio CD Oh, 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 oh Eh, machão! Todo mundo dizem que os olhos vão ver Tá com que lutar de boa O coração não sente A parede rodada E não me diz por que que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem, você me deixou Se terminou, se casasou Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vambora no bar Bebê pra curar A dor da saudade que tá Volta, vem Arrocha, arrocha, arrocha Eu tô aqui Viver Tá me escutando Todos chamando, gritando o seu nome Volta, sou aqui Volta logo pra mim Mais uma, mais uma, vem assim, ó Vambora no bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Meu amigo Nelito Pop Nelito Pop Produções Eu tô Arrocha, vem Vem dançando Vem dançando Ficando o seu nome Volta logo pra mim Volta logo Semaril Rivaçu Semaril Rivaçu Todo mundo dizem que os olhos não vêm Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui no mar Bebendo, chorando Se o meu irmão Eu tô me acabando Pensando Vai, 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 vai Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem Você foi Aí Porque foi embora Raparigueiro não puxou eu Me diz o que eu vou fazer agora Vambora no bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta vir me ficar Eu tô A dor da saudade que dá Volta vir me ficar Tá me escutando Eu tô me escutando Eu tô te chamando Eu grito no seu nome Volta show aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Delito pop e produções Cadê a escada, menino? Você é Mário Você é Mário Vivaço pra galera curtir Mas não você vê em 2018 Um repertório novinho Preparado Segura Já estamos misturando Já estamos misturando as meias Dividindo o mesmo medredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro lágrimas que age em batom Adoro quando você me acorda assustar Eu sou seu herói matador de barata Depois de tudo a gente tá risada Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando eu acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu bom dia O café Com o assado As cópias da gente Correndo no quintal Arrocha mamãe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu bom dia O café Com o assado As cópias da gente Correndo no quintal Altos e baixos E todo casal Quero nós dois bem gentinhos Até ficar bem velhinhos Bigalas e crochê Até o final Eu e você Barinho ao vivo pra você Já estão misturando as meias Dividindo mesmo Em deidão Do meu guarda-roupa Deixo com a gaveta Do meu banheiro Lá que você me acorda assustar Sou seu herói Matador de barata Depois de tudo a gente Tá risada Se você já me deu A cópia da chave O que eu tô pensando Eu acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvir seu bom dia O café Com o assado Nós comendo a gente Correndo no quintal Faltos e baixos E todo casal Quero nós dois bem juntinho Atenção arroz Atenção arroz Chega pra cocheira Cabeça amarga Cabeça amarga Cabeça amarga Essa música vai especial Para os jume raparigueiros Que gostam de botar uma gainha É mais ou menos assim Pensa numa canção linda Maravilhosa Todo mundo que vai escutar Essa música vai gostar É mais ou menos assim Todo dia a mesma coisa Eu procuro em você Mas me conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Eu cansar na filha pulado E eu na cama sofrendo calado Ei, cabine, é hoje Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Não chora não Me xiga Vejo o mundo se perdendo Você chega me esquecendo Eu na cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meu desejo Outra noite de castigo Sem tocar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia Está na saudade Outra vez eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido E não amei você E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meu desejo Outra noite de castigo Outra noite de castigo Sem ganhar teu corpo Sem tocar seu beijos Já começou um novo dia Já começou um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra vez eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra vez estou perdido Eu passei batido E não amei E ser marinho do sagrado O top da rocha E ser marinho ao vivo Vem dançar Esse homem que vive Continua Não tem sentimento Te engano saindo Com outro Só você não vê No meu quarto Eu vejo você Esperando É pra beber Miserable Parece comigo Inclusive esperando você Se você Passa a noite Sozinha Eu fico acordado Se você Passa a noite Com ele Eu não consigo dormir Repertório é assim E assim Fico a noite Te olhando Na minha janela Não durmo Sem ela Eu vivo Sofrendo Por ela Que sofre Por ele Não liga pra mim Eu fico Sofrendo Por ela Que sofre Por ele Não liga Pra mim Eu vivo Sofrendo Por ela Que sofre Pode chorar Pode chorar Eu vivo Sofrendo Por ela Que sofre Por ele Não liga Pra mim Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma vez O coração Esquece Tudo Que você Me fez Eu volto Pense Amor Insano Sem pensar Em mim Pra recomeçar Pra saber Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma É paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É sempre tem que se entregar A deixar acontecer A cada vez Eu me lembro De você Yeah Desses desencontros Eu insisto Em te encontrar Como se eu partisse Já pensando A rocha Mamãe Como se no fundo Eu não pudesse Existir Sem ter você Cada vez Encontros Eu insisto Em te encontrar Como se eu partisse Se fosse a coisa Mais uma Marval E eu chegando Sempre como um louco Pra dizer Que amo Você Eu amo Eu amo Amo você Eu amo Eu amo Que me leve Pela vida O coração Com versos Pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é o sonho Pelo avesso Cada volta eu recomeço Mas é paixão E essas coisas De paixão Não tem Rescitação É sempre Espeito e sem ter Deixar acontecer Eu sempre acabo Me envolvendo Com você Desses desencontros Eu insisto Em te encontrar Como se eu partisse Já pensando Em te deixar Como se no fundo Eu não pudesse Existir Sem ter Você Cada vez que volto Eu te vejo Sempre igual Como se a saudade Fosse a coisa Mais anal E eu chegando Sempre como louco Pra dizer Que amo Você Eu amo Eu amo 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 Amo você É fim de festa É madrugada Chegou a hora De dizer adeus Meu carro Eu vou Pegando a estrada Mas seu olhar Ficou nos olhos Meu Uma semana Cheia de paixão E de repente A saudade Invadiu meu coração É fim de festa Na cidade Foi assim no começo Da nossa paixão Você aceitou O encheio Foi direto No meu coração Foi como um grande rodeio Onde o touro derruba O pião Eu só entrei pra ganhar Escondendo a solidão Você foi como um prêmio pra mim Vai deixar que fugisse das mãos Oh 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 Segura papai Ouvi falar que você tá de namorado Mas é só passar tempo pra não ficar sozinho Porque seu coração paga por outro cara que sou eu E pra mim soube que você até andou chorando Se mal dizendo o que eu estou fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão Você mente tem a voz que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que a mina vem sem ver Que é louca por mim E não quer assumir Sei que está de namorado Mas a carne é fraca e quer estar Que é saque do rolar Fiquei sabendo Vem dançar Ele vai perdendo em você, te machucar, te humilhar, fazer sonhar, fazer sangrar Meu coração, não tenha medo dele, sim, deixa ele vem morar comigo Deixa ele vem morar comigo Estou aqui, seu defensor, eu vim pra te buscar, vou te mostrar Onde ele bater, onde xingar, eu só quero curar, tuas feridas Não tenha medo, denuncie, deixa ele vem morar comigo Deixa ele vem morar comigo Porque eu sou teu anjo, meu defensor, te amo Enquanto tiver vida, eu vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Porque eu sou teu anjo, seu defensor, te amo Enquanto tiver vida, eu vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Estou aqui, seu defensor, eu vim pra te buscar, vou te amar Quando ele bater, vou te xingar, eu só quero curar, tuas feridas Não tenha medo, não tenha medo, deixa ele vem morar comigo Deixa ele vem morar comigo Deixa ele vem morar comigo Porque eu sou teu anjo, seu defensor, te amo Quando tiver vida, eu vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Porque eu sou teu anjo, seu defensor, te amo Enquanto tiver vida, eu vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Obrigado gente, tchau Tchau